Olá, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um pedido a você que está inscrito no nosso canal. Eu gostaria de pedir que você deixe aí o seu gostei, o seu like ou o dislike, de acordo com a sua percepção do nosso vídeo, mas não deixe de se manifestar. Gostaria também de que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações no sininho para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, mas principalmente que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores, tá? Eu sei que você os tem em grande quantidade, por quê? Porque o canal, assim como todos os canais do YouTube, ele apresenta um potencial de crescimento, mas ele esbarra em dois fatores. O primeiro fator é a localização. Nós estamos localizados no Piauí, da região Nordeste, onde não temos uma boa banda de internet, e isso dificulta com que realmente as pessoas recebam as informações do canal. E o outro problema, e isso estou falando baseado em levantamentos, um outro problema é a concorrência, que é muito grande, são milhões de youtubers, são milhões de personalidades, jornalistas, artistas, influenciadores, filósofos, que divulgam seus vídeos na internet. E essas pessoas, elas concorrem, tá? Muito embora não em condições de igualdade pelas razões que eu expus anteriormente. Não tem como uma banda de internet do Piauí competir com a banda de internet de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul. Não tem absolutamente como concorrer, nem mesmo com aqui o estado do Ceará. De modo que eu preciso cada vez mais que vocês deem relevância ao nosso canal, para que a nossa posição, a nossa opinião e aquilo que você realmente gosta de assistir chegue cada vez mais longe, tá bom? Então, dito isto, eu quero agradecer demais ao YouTube pela oportunidade que nos confere um canal democrático que permite que todos coloquemos aqui as nossas opiniões. Aqui e ali acontece a desmonetização de algum vídeo, Infelizmente, todos estamos sujeitos porque o que é feito, os bots do YouTube, que são os robôs, eles memorizam, é colocado nesses robôs uma determinada memória para certo tipo de assunto. Então, eles usam palavras-chave ou tags. E quando um dos temas que nós abordamos aqui se insere dentro de uma tag negativa, aquelas que o YouTube não considera como relevante para a monetização ou que não interessa aos anunciantes do YouTube patrocinado, então eles realmente desmonetizam. E aqui e acolá acontece isso. Mas faz parte do processo, a gente, embora prejuízo por conta das visualizações que geralmente acontecem 48 horas, até 48 horas após a publicação, mas quando a gente vai lá e faz a reclamação por escrito, eles fazem uma visualização manual, conferem e voltam a monetizar. Então, eu quero agradecer ao YouTube. Mas hoje eu queria falar aqui, e eu peço até desculpas por ter me alongado demais nessa fala inicial, sobre o caso Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano, que foi colhido pela fatalidade, eu posso dizer assim, uma fatalidade terrível que se abateu sobre a sua família e sobre os seus amigos, a perda desta figura que todos consideram uma figura muito simpática, uma figura de uma bondade extremada. Então, vocês podem observar que eu nunca fiz nenhuma referência ao Gustavo Bebiano, nem durante nem depois da crise que houve entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Porque foi uma coisa assim muito interna do presidente, da família do presidente, aquela disputa entre o Bebiano e o Carlos Bolsonaro, que tem sido, assim, uma espécie de cão de guarda do presidente da República, investindo, inclusive, contra ministros da República. E ele foi que, numa disputa com o Bebiano, levou a melhor, provocando a demissão do Bebiano do governo federal. E ele disse, logo depois de sair, tornou-se um grande adversário do Bolsonaro, muito embora tenha ajudado demais, porque ele foi advogado voluntário do Bolsonaro durante a campanha presidencial. Foi através do PSL, partido do qual ele era o vice-presidente nacional, que o presidente de hoje, na época, lançou a sua candidatura. E ele esteve como presidente durante os principais momentos da campanha, inclusive naquele episódio lamentável da facada, no dia 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. Esteve no hospital e se arrependeu disso. Ele colocou, numa de suas entrevistas, que se arrependia demais de ter estado no quarto e na própria sala de cirurgia, nos momentos iniciais, ajudando a transportar o presidente que estava desacordado por conta daquela facada. Mas hoje o que se diz dele é que, na sua última entrevista ao programa Roda Viva, que não faz muitos dias, ele disse o seguinte, eu tenho documentos, sim, sobre o presidente Bolsonaro no exterior. E tenho pessoas, sim, isso dito por ele mesmo, que poderão acionar os mecanismos necessários para a divulgação desses documentos, uma espécie de dossiê bebiano, em caso de minha morte, ou caso venha a acontecer algum atentado que provoque a minha inabilitação. Ele falava como se houvesse uma teoria da conspiração. E houve uma grande divulgação deste tal dossiê. Agora, quais são os questionamentos que eu faço pessoalmente? Por que alguém interessaria divulgar um dossiê depois da sua própria morte? O que é que ele ganharia com isso? Destruir o governo? E que documentos são esses que são capazes de destruir o governo? A que a própria imprensa, que hoje é mais vigilante do que nunca, do que nunca foi a época do Mensalão, do que nunca foi a época do Petrolão, quando se faliu a Petrobras e quando se faliu as empresas brasileiras. Eu mesmo fui um jornalista que disse muitas vezes, olha, a Dilma não tem que ganhar essa eleição, porque se ela ganhar essa eleição, a economia brasileira vai falir por uma razão muito simples, muito lógica. Ninguém tem o que é seu para ser roubado, para ser afanado pelo PT, como está acontecendo naquele momento lá, foi mais ou menos em 2013, 2014. Houve manifestações, mas o PT mais uma vez controlou as eleições através do roubo, através da corrupção e dos recursos afanados junto à Petrobras. Então, não tem mais absolutamente nenhum tipo de silenciamento, de censura, de perseguição. A única coisa que a gente vê é o embate, não diria nenhum debate, eu diria um embate entre o presidente e os jornalistas, que acontece sempre que ele vai ali. Eu já até fiz também um outro comentário, não entendo por que o presidente não se cala diante de tantas e tamanhas provocações, porque eu vi também uma coisa terrível acontecer nesta semana por conta do coronavírus. Camarada, fazer uma divulgação do desejo de que o presidente tenha se contaminado. Isso é abusivo, isso é absurdo. Quer dizer, houve gente torcendo na internet, houve adversários em todos os lugares. Olha, tomara mesmo que ele tenha. E o jornalista do dia, na hora que eu vi a matéria, eu disse logo, isso aqui é matéria sensacionalista. O jornal do dia é caracterizado por isso. Ele substitui o jornal Notícias Populares, substitui esses jornais de feição demagógica do Brasil. E aí, em seguida, a Fox News entra, embarca na onda e reproduz a matéria. Daqui a pouco está no jornal Estado, também vi. Mas, embora eles tenham apagado, muitos deles apagaram, eles replicaram a matéria do jornal. O dia que não tinha nenhum documento, eu disse logo, olha, não tem documento. Como é que você pode acreditar numa informação tão séria de que o presidente da República está com o Covid-19, sem que haja uma confirmação de um profissional médico, sem que haja um laudo médico a dizer que isso está acontecendo. Quer dizer, é muita irresponsabilidade, muito desejo de que as coisas não deem certo, de que a recuperação da economia não dê certo. Sabe por quê? Porque uma notícia como essa provoca queda na Bolsa de Valores e caiu drasticamente alta do dólar e, consequentemente, a desestabilização, o desarranjo da própria economia colocando por terra em apenas um toque, que você dá um enter na matéria para publicá-la. Com esse único toque no enter do seu teclado de computador, esse jornalista consegue derrubar a Bolsa, aumentar o dólar e desarranjar os esforços da equipe econômica para recuperar a situação socioeconômica do nosso país. É triste. E agora mais essa, olha o dossiê bebendo. O dossiê bebendo, se ele realmente existisse, se ele realmente existir, ele já estaria circulando muito antes da própria morte do Gustavo Bebiano. O próprio Gustavo Bebiano teria se encarregado de divulgar esse dossiê. Mas, de qualquer modo, gera uma curiosidade e nós, que somos jornalistas, temos a obrigação de perseguir essa informação, perseguir de maneira obstinada, obstinadamente, essa informação para que ela chegue em todos os seus detalhes e todas as suas comprovações ao grande público que poderá, assim, tirar as suas dúvidas se as denúncias de Bebiano, se o dossiê bebendo, tem ou não impacto suficiente para provocar algum abalo à imagem do presidente ou ao seu próprio governo. Eu acredito, pessoalmente, que não. Diante de todas as minhas argumentações agora e de tudo que já se fez nos últimos 14 meses, quase 15 meses, do governo Bolsonaro, com a imprensa, com os adversários, replicando informações fajutas, até o Congresso Nacional criando uma CPI das fake news com o objetivo único de atacar a campanha do presidente. E, até agora, nada disso teve qualquer repercussão. O Brasil segue, porque o Brasil é forte e acredita na sua própria força. Tony Rodrigues, além da notícia.